Oi, hoje eu vou começar falando de uma história que deu muito o que falar essa semana. É a briga do Leonardo com a Paula Fernandes. É o seguinte, a Paula Fernandes resolveu dar um pé na bunda do Leonardo. A carreira dela está sendo cuidada pelo escritório dele, que é a talismã. E ela decidiu de uma hora pra outra que agora ela quer ficar sozinha pra ganhar mais dinheiro. Que aí não precisa ficar dando porcentagem dos shows. Só que não está sendo uma separação amigável. Porque a Paula Fernandes cismou que o contrato vai até o final desse ano, agora 2012. Só que o escritório do Leonardo mandou uma nota oficial pra imprensa dizendo que esse contrato vai até 2014. Aí vai a briga na justiça. E vale lembrar que a Paula Fernandes é a galinha dos ovos de ouro do Leonardo. Porque os shows dela no escritório dele são os que mais vendem. Ela vende muito mais shows que até o próprio Leonardo, que está aí há muito tempo na estrada. Então, vai perder dinheiro. E tem um bafo de uma mocinha aí, uma estudante gaúcha. O nome dela é Nathalie, mas eu não sei falar o sobrenome, que é meio esquisito. Ela está fazendo de tudo pra aparecer em cima de Luan Santana. Bem Luan Santana, né? Ela anda dizendo que toda vez que o Luan vai pro Rio de Janeiro, ela vai lá e dorme com ele no hotel. E ele desmentiu, disse que não é verdade. A gente acredita no Luan, viu? Porque eu acredito, eu acho que ela realmente vai... Se ela vai pro hotel, é só pra dormir mesmo, ou pra conversar. Não necessariamente tá rolando alguma coisa. Aí agora, essa moça Nathalie anda dizendo que tem como provar. Porque as câmeras do hotel não vão mentir nunca. As imagens não tem como negar. Só que os fãs do Luan Santana, esse bando de fã-clube que ele tem, não para de xingar a moça na internet. É cada palavrão que me deu até pena dela. Olha só, eu gravei essa semana o quadro, aquele quadro da Máquina da Verdade, programa Dana Hickman. E estava Nicole Bals. Ela soltou várias pérolas, né? Aquele jeito Nicole de ser. E disse, inclusive, que considera a Dani Bolina e a Juju Salimene, que são ex-paniquetes como ela, como se fossem duas paredes. Ela disse que não faz questão nenhuma de falar com elas, de encontrar com elas, de olhar pra cara delas e considera as duas como se fossem duas paredes. A briga dela com a Juju veio desde a época do pânico. Uma começou a acusar a outra de fazer macumba, jogar praga pra bunda da outra, cair. Aquela coisa, né? Bem paniquete de ser. E o negócio dela com a Dani Bolina foi porque, também no programa Dana Hickman, uma outra ocasião aí, eu perguntei pra Dani Bolina se as paniquetes, se tinha paniquete que era um garoto de programa. E ela disse que sim. E a Nicole se doeu e ficou com raiva da Bolina. Agora não olha mais na cara da menina. E ainda nessa gravação da Ana Hickman, a Nicole disse, falou horrores da Viviane Araújo, contou umas coisas que ela ainda não tinha dado tantos detalhes assim, mas depois vocês vão assistir no programa. E disse também que o Léo Santana, que foi um dos namorados dela, aquele cara do parangolé, disse que ele não tá no couro. Que ele deixa a desejar. Que os dois ficaram três dias em Miami e ele não fez nada. Ai, que bafo. Bom, como eu falei da Dani Bolina quase agora aí, que a Nicole não gosta dela, eu tenho uma da Dani pra contar. É o seguinte, ela andou circulando lá no Tamboré 1, que é em São Paulo, é um condomínio. Ela tava indo na casa do Emerson Sheik, o jogador do Corinthians. E a gente não vai acreditar que ela tava indo lá só fazer uma visitinha, né? E é engraçado que bem no dia que eu publiquei essa nota no meu blog, ela foi lá e voltou com o marido, o Matheus Verdelho. O lá, Verdelho, Verdelho, como é que fala? Sei lá, o modelo. Bom, que sejam felizes, né? E a Babi Paniquete pode ser a próxima vítima do Gustavo Lima. Porque o Gustavo Lima, pra quem não sabe, ele adora desfilar com uma famosinha. E ele gosta de pegar assistente de palco, a Ellen Gansaroli, a Karen do Caldeirão do Hulk. Tenho até que ler aqui, pra senão eu esqueço, a Rafinha do programa do Gugu, que o digam. E agora ele tá de olho na Babi Rossi. Eu fiquei sabendo que ele mandou um recado pra Babi, que num dos próximos shows dele, ela deu um pulinho lá no camarim. Vai ver que é igual o Luan Santana, só pra conversar. Por hoje é só, semana que vem tem mais. S.S.C. Chaz. Chaz. Chaz.